Você vê Ecuador contra o time de Timon, Campeonato Maranhense Série B, estádio municipal em Leboimann, nesta quinta-feira, outubro de 2021. Bom, houve uma falta neste momento, são 17 horas 9 minutos agora nesta quinta-feira. Infelizmente, foi a favor do time de Timon, vai ser cobrado agora. Pênalti, a favor do Timon. Ficada agora. Bateu. Três. Timon, 1 a 0, em cima do SV Ecuador. Ficada agora. Ficada agora. Ficado agora. Falta agora. Ficada agora. Não, não, não.